Fala pessoal, hoje é sábado, então hoje é dia de a gente fazer costela, costela no sovite, que é essa máquina aqui. Vou explicar para vocês mais ou menos como é que funciona, vai ser top. Então aqui a gente tem tudo basicamente que a gente precisa para o sovite, então aqui a gente tem a cuba, é muito importante, né? Então a cuba, eu comprei uma cuba já especial, então ele vem com a tampa já, com o buraco próprio para colocar o sovite, né? A carne, que nós vamos fazer, um pedaço de costela, o saco para embalar a vaca, porque esse nome sovite vem de vaca, então esse saco é um saco especial que ele pode esquentar e não vai liberar nenhuma substância tóxica para o alimento. Então, é um saco BPA Free, então a gente pode ficar tranquilo. A máquina para embalar a vaca, essa aqui é bem baratinha que eu comprei, mais baratinha lá no Mercado Livre. E o próprio termocirculador, que é essa máquina aqui, né? Então, nada mais é do que uma máquina que faz com que a água fique circulando numa temperatura precisa. Então, basicamente, a gente ajusta a temperatura para a temperatura que a gente quer, e nessa temperatura que vai dar o ponto da carne. Então, a carne vai estar sempre no ponto certo. Então, bora lá começar. Ó, a máquina aqui, então, ela é bem fácil de acoplar, ela vem com esse gancho aqui, né? E essa parte de baixo aqui também, ela é móvel, ou seja, você ajusta a altura que você quer, né? Lá na curva. Então, é bem tranquilo. Só prender aqui. E aqui a gente fixa. E aí, deixa eu fazer aqui. Não, não, não. Assim que a gente liga ela já vai começar a medir a temperatura ali dentro. Então 22 graus que é a temperatura basicamente do ambiente aqui. Então a gente vai ajustar a temperatura que a gente quer. Como eu vou fazer uma costela? Eu acho que eu vou colocar 75 graus, melhor 70 graus. E aí dá o play aqui que ele começa a esquentar. Então ali vocês podem ver já que a água está circulando ali dentro da cuba e está pré-aquecendo. Uma coisa interessante também é que a gente tem um aplicativo para o celular aqui. Então no aplicativo ele mostra a temperatura. Temperatura agora 26.1. E a temperatura que a gente pediu que vai chegar a 70 graus. Dá para você ajustar também o tempo. Quanto tempo vai ficar cozinhando e tudo mais. Então isso é bem bacana. Lá pessoal. Então agora a gente vai fabricar o nosso saquinho que vai embalar essa carne aqui. Então basicamente a gente vai medir. o tamanho da carne com uma sobra. E vai cortar o saco do tamanho que a gente precisa. Beleza. Como a carne é um pouquinho grande. A gente vai dividir essa carne em duas aqui. Porque a minha cuba é pequenininha né. Tem umas cubas maiores que essa. Acho que dá duas, três vezes, até quatro vezes o tamanho dela em comprimento. Mas como eu só tenho a pequenininha eu vou ter que cortar a carne no meio aqui. Para a gente pôr ela ali dentro. Olha essa costelinha aqui. Costelinha de angus que a gente achou. Nossa. Parece que vai estar bem boa hein. Bastante carne, não muita gordura. Olha a topzera hein. Vamos que vamos. Bom povo, estamos aqui então. Vamos cortar a costela no meio agora. Vamos seguir o osso aqui ó. Vamos cortar esse osso aqui mais ou menos no meio. Vamos seguir. O churro de rola. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Parece barro hein. Agora é temperar. Colocar vácuo. E pôr na máquina. Já chegou aqui a 70 graus. Ele faz um bip quando ele chega. E é isso aí. O que foi? O que foi? Maia... O que foi, Maia? O que foi? O que foi, menina? O que foi? O que foi? Saia mesmo! Oégi! Oégi! Oégi, oégi! Oégi, oégi! Masa a próxima! Bom, aqui não tem muito segredo então né, está temperado com sal, pimenta, alho em pó, segundo em pó e agora vai para o saco para a gente selar depois aqui a gente apertou o botão ele está pegando o vácuo Então, vamos lá, vamos lá. Beleza, selamos ainda. Vamos dar mais uma Feladinha Para garantir E também o bato Bom, meu povo Então é isso Ficou bem feladinha aqui as pitinhas Cheio de bola Também E bora para o banho O chave O chave O loco O loco O loco O que é chope? A temperatura cai um pouco a hora que você coloca, mas é normal, já já ele chega de novo e aí vai ficar, agora são umas 9 da noite, vai ficar aí cozinhando pelo menos umas 15 horas da manhã no almoço a gente abrir e ver como é que ficou. Bora nessa! Aqui está o bolinho de chocolate com nozes que a Ana Laura fez e ali apitou, apitou é porque está chegando de novo na temperatura, olha lá, 0,2 grãos. Vai chegar e aí vai ficar aí 15 horinhas para amanhã no almoço e a gente comer. Quem é a menina que está no chão? Quem é a menina que está tomando chão? Quem é a menina que está tomando chão? Está gostoso aí, está frio hoje né? Fala pessoal, então agora já é outro dia, são 9 horas da manhã. Olha aqui, eu aumentei um pouquinho a temperatura para 75 para ver se ficar um pouco mais macia. né? Eu não queria que ficasse desfiando, mas ficasse macia. Então praticamente 12 horas já, a bicha como está. Show hein? Meio dia, vamos ver como é que vai estar esse negócio aqui. Bom povo, então eu acabei aumentando um pouquinho aqui a temperatura para 80 graus, só nesse finalzinho agora né? para chegar e não ficar meio cruzinho dentro, porque costela né? E tá uma bagunça aqui do lado aqui, mas é porque a gente vai precisar usar o forno. Então vou desligar aqui. Pronto ó. E vamos que vamos. Vamos pôr esse trem agora para terminar no forno. Bom povo, então meio dia agora, ficou aí praticamente 15 horas cozinhando e tá pronto. Trouxe aqui para a pia para melhorar a tampa de sujeira. Vamos tirar aqui essa tampa. Aqui está a carne ó, ela está bem quente ainda. Olha! Está saindo do osso, parece. Então isso aqui a gente vai abrir e vai finalizar no forno. Quietão! Hum hum! Pan Давida de sujeira. Eh, dada tan Mais fico. Eu já vou, é só o barulho. Tem Dece barelyinho. Tem mesmoio quente, tá 뭔... E aí, decesse! Tá aqui as carninhas e bora finalizar ele no forminho. E aqui ficou um caldo de costela que nós vamos aproveitar também, né? Meu Deus, eu não me guardo. Eu não vou morrer. Olha, se eu for um bote, eu ia guardar. Olha, já não rizou aqui. Tá bom, meu irmão. Tá bom. Olha, povo, tá uns 5 minutinhos e a bicha já ficou pronta. Cuidado aqui porque... Meu Deus do céu! Vamos ver como é que ficou. Bueno, vamos lá. Tchau. O que deu pra passar. Tchau. 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 Nossa senhora, olha isso Fala povo, então esse foi o vídeo do sous vide, a costela ficou macia, bem macia E é isso aí, espero que vocês tenham gostado e inscreva-se no canal Valeu, fui, me segue